Oi pessoal, boa tarde. Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Vocês estão vendo, estão mandando esse projeto aqui, ó. Isso aqui é milho. Esse lado aqui é milho. Já tá tudo subsolado, ó. Tá bonito, ó. Tudo subsolado, tudo plantado. Tá aqui uns dias meio mundo de... É onde eu gravo aquele lugar pra vocês. Os pés de milho, são aqui, ó. Aqui eles terminaram de colher o milho. Aí agora esse ano tornaram plantar milho. Ó. O secador fica lá na sede da fazenda, lá. É enorme o secador lá. É secador que só seca a soja, milho, milheto. Pessoal, não tem uma coisa, uma gratificação melhor, sabe? Que você se passar final de semana. Eu uso mais o que eu tô usando porque eu quero. Porque lá na sede é muita gente. Eu tô indo pra sede da fazenda. Aí sempre eu gosto de me proteger, né? Eu sou professora, tenho que dar bom exemplo, né? Pessoal, vocês não sabem o tanto de porcão que tem aqui, ó. É porque eu vinha no carro e eles passaram correndo. Porcão ali eu vi duas antas enormes, lá na ponte ali. Duas antas enormes, enormes, enormes. Porcão, tinha um tatu ali no meio da estrada, mas só tem que... Eles correm, o tatu entrou no buraco. E os porcão, eles passaram lá pra aqueles corpos, ó. É que eles ficam passando, ó, de um projeto pra outro projeto. Mas olha aqui pra vocês, olha o tanto que é lindo, ó. Ó, lá naquele espaço, vocês estão vendo? Ali é o hangar, são três... Lá naquele espaço, lá na frente, lá. Ali é o galpão do... É o hangar. Aqui nessa fazenda aqui, são três aviões que tem, né? Um de molhar, de jogar água, outro de jogar veneno. E o outro de verificar, né, a fazenda. São três aviões aqui da fazenda. Ó, o tanque é bonito, pessoal. Só que, pô, é... Aqui, agora tá chovendo, vocês estão vendo? Mas aqui tava na seca, em plena seca, ó. Tava seco, seco. Ó, lá... Onde vocês estão vendo aqueles copos do eucalipe, lá, ó. Lá é o secador, é a sede da fazenda. Né? A gente chama fazenda, mas não é fazenda de gado, não, gente. É fazenda projeto. E eu sempre com o meu lucro, pessoal. Gosto de andar de lucro assim, porque eu gosto de estar andando. Eu só gosto de andar assim, porque aqui tá fazendo frio, muito frio. Aqui, pessoal, o ano passado... Planta assim, o ano passado plantou algodão, que era um projetão de algodão. Aí, quando é esse ano agora, não planta mais algodão. Aí planta milho. Quando é o outro ano, planta milheto. É assim, ó, revezando. Mas sempre a terra é bem tratada, né? É bem tratada a terra, ó. Aqui tem que subsolar, jogar calcário. E aí, pra depois a terra ficar, ó. Só que aqui já tá plantado. Aqui tá milho, ó. Parei pra mostrar pra vocês. Olha, aqui tá plantado milho. Aí, esse... É agora, esse ano, quando passar a colheita do milho, aí ele torna subsolar a terra e planta soja. É, projeto muito bonito aqui, ó. Você sente o ar, sente o cheiro. Olha, pessoal, eu vou lá pro final. Lá pro final. Só que eu não tenho medo de eu andar aqui sozinha. Eu vou te contar por quê. Aqui não oferece perigo de nada, de nada. Primeiro, porque aqui é carreta pra lá e pra cá. O pessoal aqui é hospitaleiro. Se o pessoal ver uma mulher ou um homem, qualquer pessoa, se quebrar o carro aqui e você deixar, ninguém pega nada. Ninguém pega nada, nada, nada. Eles, às vezes, a gente passa, o dia furou o pneu do carro, passou um casal e ele mesmo troca pra gente. Pensa no lugar hospitaleiro. Pensa no lugar de pessoas. Não é que eu tô falando do meu estado, não. É porque eu tô falando do estado aqui desse Mato Grosso. Vou contar pra vocês. Exemplo, viu? Vocês não vêem roubo. Aqui ninguém rouba nada. Se quebrar um carro, você pode deixar bem aí, dois, três dias. Ninguém pega nada, né? É acontecer de pessoas caírem na moto, deixarem a moto aí. Aqui ninguém pega nada. Primeiro, aqui nem cerca tem. Vocês estão vendo? Aqui nem cerca tem, ó. Aqui vai pra meio mundo de fazenda. Vai topar lá nos rios. Meio mundo de fazenda. Então, pessoal. É isso aí, ó. Eu gosto. Daqui uns dois a três meses eu venho filmar pra vocês, pra vocês verem. É, o tamanho que o milho tá, né? Já tá grande já. Aí depois, lá pra baixo, aqui não sei quantos quilômetros, mais de 80 quilômetros, pra lá. É a plantação de soja, né? E mileto. É com lá pra baixo. Agora, esse de lá pra cá, aqui dá mais ou menos uns 60 quilômetros. Só de milho. Só de milho. Milho, milho, milho. E aqui, pessoal, é bonito. Eu acho bonito, porque pode ficar o projeto de milho, os milhos. E ninguém passa, ninguém pega um espirro de milho. Muito exemplo, viu? Porque aqui é só projeto. As pessoas não... Né? As pessoas não... Aqui são pessoas hospitaleiras. Viu, pessoal? Agora tá no inverno, vocês tão vendo? Mas aqui tava um pouco de seca. E quando tá na seca, aqui tem uma plantação de pivô. Sabe o que é esse pivô? Os pivô que molha, né? Fica bonita a terra molhada. Pessoal, eu tô assim, ó. Porque eu tô com frio. Aqui tá fazendo frio. Tá, já que já tá no inverno. E aí faz frio. Aí eu tô indo lá. Pessoal, mas na verdade, eu parei pra vocês. Vou contar pra vocês por quê. Eu passei ali, eu passei no corvo ali, aí eu vi o lobo. Eu ia filmar pra vocês. Mas não deu tempo pra eu filmar, não. Porque na hora que eu ia filmar, ele passou pra outro lado da...